E aí, galerinha, beleza? Camarano, mais uma vez. E o 7 Minutos soltou vídeo novo. É mais um pen depois de anos sem pen. E vamos lá, gente. Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição. E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Fizemos um rap com os inscritos em 1, 2, 3. Bora lá, desculpa o nariz coçando. E aí, galerinha, beleza? Que jotaque, que jeito de falar é esse, Lucas? É um saco mesmo, é um cu. Se não fosse a internet, meu parceiro, onde você acha que bombaria com essa música? Pois é. Mano, que jeito de falar estranho é esse, Lucas. Puta, cara. Mano, que jeito de falar é esse. Mano, que jeito de falar é esse. Mano, que jeito de falar é esse. Eu faço o sin normal, linguagem do rap. Mano, o vídeo descantado dele tá bem estranho. Tchau, velho. Tchau. música Eu sou o Gabriel Rodrigues e nós somos os Sete Minutos. Olá internet, eu sou o Lucas ART e eu sou o Gabriel Rodrigues e nós somos os Sete Minutos. O Sete Minutos voltou! Voltou, galera. Mano, vocês pediram isso e a gente tá de volta. Faz o que? Então se você quiser mandar sua pergunta e responder no próximo vídeo, manda pro nosso Twitter. Meu é arroba roditube e o meu é arroba ucasberto. Manda a sua pergunta que se ela for criativa, pode aparecer no nosso próximo Pergunte Minutos. Inclusive, uma coisa que é muito importante, vocês perceberam que a edição desse vídeo ficou muito alucinante? Foi editado pelo nosso amigão Canaver. O que que é bom, mano? É, mano. Galera, o vídeo foi editado pelo Canaver, inclusive se você não conhece o canal dele, vai estar aqui na descrição. E clica no rostinho gostoso dele. Eu vou chupar até você virar bicho. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau! É isso que eu tô pensando até agora. Mano, eu gostei da forma como os meninos fizeram o vídeo. Achei as respostas engraçadas, divertidas e tal. Só que eu tô até agora me perguntando pra que cantar com esse jeito, mano. Não é só a voz, não é só... Não que eu tô, tipo, falando merda, xingando os moleques, não. Pelo amor de Deus. É que é estranho pra caralho, velho. Quase dois anos vendo o vídeo deles e meio que, tipo, ver eles cantando desse jeito, assim, é estranho pra caralho, velho. Ah, e só mais uma coisa, gente. Eles deram um pequeno comentário aí sobre o G15, aquele comentário que ele falou, né? Quem faz vídeo pra internet é viado. Ele é realmente o que os meninos falaram, velho. O funk, os funkeiros, tem que agradecer ao pessoal da internet, ao pessoal do YouTube. Porque se não fosse o pessoal da internet, o pessoal do YouTube, pra jogar as músicas que eles lançam sem parar no ouvido da gente, as músicas não bombavam. Deu onda, só estourou por causa da internet. Olha, a explosão só estourou por causa da internet. MC Bin Laden só estourou por causa da internet. Aquela música do Vai Taca, 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 Taca. Tipo, a maioria dos funks que estouraram nos últimos meses, mano, só estouraram por causa do pessoal da internet. Não é atoa que tem MC que tá consciente disso, que tá chamando o YouTube pra fazer clipe, pra participar de clipe. Tipo, nem que seja só pra aparecer no vídeo, entendeu? Mas pelo menos tem gente que tem a consciência de agradecer e valorizar ao pessoal da internet que ajuda a divulgar o trabalho. Agora, o G15... Eu não vou nem ficar entrando em detalhes aqui, porque o que eu já tinha pra falar sobre o G15, eu já falei naquele direct do vídeo da Dani Russo. Então, não tem porque eu ficar entrando em detalhes aqui mais uma vez. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu Zesto, por ter visto esse vídeo daqui. Tchau, tchau. E até daqui a pouco. Tchau, tchau.